Música Fenômeno do pop nacional, Naldo tem três músicas entre as dez mais vendidas do Aitanes. É o cara da vez. E Naldo fez um grande show no clube Cristóvão Colombo em Piracicaba, que literalmente bombou. A reportagem é de Carol Buoro. Música Chegamos aqui em Piracicaba, aqui no Cristóvão, onde vai ter o show desse fenômeno chamado Naldo. Só que com essas meninas lindas que vieram conferir o show, estão empolgadas, hein? Estamos sim, viemos de Americana. Já é a segunda vez que a gente vem para o show dele, é muito bom, muito bacana. Música E quem está trazendo o Naldo para cá é o Moby. Moby, como está a expectativa do show? Carol, em primeiro lugar, obrigado pela presença de vocês, sempre acompanhando a gente, o que a gente faz. Obrigado mesmo. A expectativa é muito boa. É o fenômeno, como você falou, é o fenômeno do pop agora, né? O artista é novidade mesmo. A expectativa é muito grande, eu não consigo andar aqui e as pessoas estão ansiosas para chegar a esse cara. E com muito mais novidades, você pode ter certeza, para o segundo semestre. Não vamos ficar só nas palavras, não. Vamos entrar no show também, vamos entrar forte. Quando a diretoria elaborou um programa para o ano todo aqui no Cristóvão, inclusive fazendo parte do aniversário de 75 anos do clube, nós elaboramos um projeto no qual a gente trouxéssemos shows, cantores como o do porte do Naldo. Tanto é que nós tivemos o Banda Eva a semana passada, da outra semana vem o Capital Inicial. Então tem um leque de programação aí até o final do ano. O clube, esse ano, está completando 75 anos. Então a gente tem uma programação para esse ano aqui, de fazer os grandes shows, os nomes da música popular brasileira, samba, pagode. Então a gente está fazendo uma programação. Vocês vão trazer o Naldo para o Rodeio de Americana. Como está a expectativa para a festa esse ano? É, com certeza. O Ronaldo já veio em uma maré muito boa. Ele explodiu esse ano e ele não poderia faltar no Rodeio. Ele vai vir no dia 14 de junho com a Cláudia Leite. Acreditamos que vai ser mais um sucesso da festa. Cabra introduced a festa. Cabra de Undert Records. Cabra de해� victimais. Cabra de Deus мнبos pessoas que正 realizam. Jum-luceneu da teorias. Cabra de um equilibrado. Estou aqui com essa explosão que é o Naldo. Naldo, conta um pouquinho pra gente dessa sua carreira, que está sendo uma explosão de sucesso. Você é muito esperado em todo lugar que você vai, está recebendo carinho enorme dos fãs. Como está sendo pra você isso? Uma alegria grande, bom demais estar curtindo tudo isso. Sempre trabalhei muito pra que isso acontecesse, hoje a realidade é no Brasil inteiro. Então é bem bacana saber que meu público, as minhas fãs, as minhas cinderelas, como eu costumo brincar e falar, elas estão sempre junto comigo, cantando, dançando. Quero agradecer a vocês aí também por estar dando esse espaço, pra poder falar um pouquinho pra galera que curte meu som e tá mais perto de mim. Beijo grande pra vocês e é bom demais, tem que agradecer a Deus e continuar firme e forte com outras músicas e mais sucesso que vai vir pra ela. É isso aí Wagner, hoje a gente está aqui nesse show do Naldo, que é a explosão do Brasil. conferindo toda essa galera bonita que está aqui hoje no show. Carol Boari, o repórter Tudo Up. Tudo Up embarcou num tour pelo Tivoli Eco Resort na Praia do Forte, na Bahia, a convite da FAE Viagens. Relax, beleza natural e boa gastronomia. Hoje, um pequeno preview do que vocês vão conferir nos próximos programas. Programa Tudo Up, direto da Bahia de Todos os Santos. Nós estamos no Tivoli Eco Resort, maravilhoso nesse passeio junto com a FAE Viagem e Turismo. E você vai acompanhar nesses dias muita animação, muita sofisticação e muito relax. A gente só está começando o passeio. Emocionante e inesquecível. O casamento de Fabinho Beretta Rossi com Daniela Danadá e Rugeiro reuniu familiares e amigos no Espaço Leblanc para uma festa animada e elegante. Luxo e sofisticação não faltaram à festa, preparada nos mínimos detalhes pelo casal. E quem traz os detalhes da união é Mili Anjos. Música Wagner e o Leblanc nessa noite está ainda mais bonito. O Artes Gobim conseguiu fazer uma decoração deslumbrante. A Cláudia Porteiro, então, nem se fala, né? O buffet está impecável. Os doces também que a Bianca preparou, incríveis. Tudo isso numa noite chegada de muita festa, muita alegria. O que é mais gostoso, né? O casal dos noivos estão transbordando amor, felicidade. Assim como todos os familiares, dá uma festa de arrasar. Olha só. O pedido dos noivos para ter um coquetel, né? E seguindo de uma ilha gourmet que foi elaborada pela Cláudia e Bianca, né? Muito farta, com pupunha desfiada, presunto parma fatiado, um ceviche de salmão maravilhoso, né? E daí que acompanha alguns antepassos, queijos, um roquefort, sabe? E daí prossegue-se de um jantar, que daí vem com uma massa, um filé e uns acompanhamentos. Como que foi a preparação para deixar esse salão da Cláudia Porteiro, que já é maravilhoso, ainda mais bonito? Bom, trabalho que já vem há tempo. Eu me reuni várias vezes com a Dani e com o Fábio, que aliás quero mandar um abraço para ele, de ter dado essa oportunidade para a gente estar aqui mais uma vez, né? E aí a gente estudou muito o estilo deles, que maneiras eles queriam, tudo e tal, para poder ter essa roupagem com a cara dos noivos, né? Então foi tudo isso. E ficou muito bonito por sinal, né? Agora fala para mim, vai ter alguma surpresa para os convidados daqui a pouco? Ah, eu acho que assim, a noite promete, você está entendendo? Muita animação, tá? O buffet maravilhoso da Cláudia, que já está sendo servido. Então tem muita coisa bacana para rolar. Música Por mais emoções que esse menino já me deu nas pistas de corrida, nos acidentes, mas assim, uma coisa, um casamento é indescritível. Acaba ganhando, agregando uma nora, uma família. Tem o Luí, que é o filho da Daniela, menino espetacular. Hoje é só felicidade. A gente se emociona com os filhos, que eu tenho três filhos, dois rapazes e a Daniela. A filha, não sei porquê, não sei explicar, sempre é mais emocionante com a filha. Não sei explicar porquê, mas é muito emocionante. Eu fiquei muito emocionada. Preparei-me para isso, para esse momento. Assim como para o evento existe uma preparação de quase um ano, a gente vem preparando a cabeça e o coração também para esse momento. Então eu diria que eu estou preparada. Eu fiquei muito emocionada e feliz também por saber que ele está dando um passo importante na vida dele, né? Começando uma nova vida, uma nova fase. É muito bacana. Eu estou muito contente. Quero falar que eu amo muito os dois. Um beijo, Dani e Fabinho, amo vocês. É um momento importante. A gente já está junto há muito tempo, a família nos conhece faz tempo, então a gente só foi a cereja do bolo de uma relação que já vem há muito tempo dando certo. E agora a pergunta que não pode faltar, quando você olhou essa mulher deslumbrante entrando na igreja, como foi seu coração? A emoção é grande. Inclusive a hora que o Lui pegou ela, que é o filho dela, a gente ficou mais emocionado ainda, porque ele estava bem emocionado e passou essa emoção para a gente. E já notou os novos canais do TudoUp? Net Digital e também na TVI. Depois do intervalo, você vai conferir as dicas de cultura e lazer e também a festa glamour que vai bombar a nossa região. É um instantinho só.